GKCDs, divulgando só as melhores Uma triste lembrança vem me perturbar E o meu coração já não está aguentando Eu ando sem destino pra qualquer lugar A casa está tão fria sem você aqui Quando eu vou me deitar eu não consigo dormir Te peço por favor e tenha compaixão Meu bem volte pra mim eu te peço perdão A saudade bateu A saudade bateu No meu peito doeu No meu peito doeu Todo amor que eu tinha No meu peito doeu A você entreguei A saudade bateu A saudade bateu Vai no meu coração Vai no meu coração Se você não voltar Meu mundo vai desabar Meu mundo fica sem chão E pra cantar essa comigo Chega pra cá Sérgio Silva Sérgio Silva O safadinho do forró Ooooooooooo Paixão É Sérgio Silva E forró de pegada Opa Segura Sérgio Silva Boa E toda vez que olha aquela foto Sua Uma triste lembrança vai me perdoar E o meu coração já não está aguentando Eu ando sem destino pra qualquer lugar A casa está tão fria sem você aqui Quando vou me deitar eu não consigo dormir Te peço por favor tenha compaixão Meu bem volte pra mim e eu te peço perdão A saudade bateu A saudade bateu No meu peito doeu Todo amor que eu tinha Todo amor que eu tinha A você entreguei A saudade bateu A saudade bateu Vai no meu coração No meu coração Se você não voltar Meu mundo vai desabar Meu mundo fica sem chão A saudade bateu A saudade bateu No meu peito doeu No meu peito doeu Todo amor que eu tinha Todo amor que eu tinha A você entreguei A saudade bateu A saudade bateu Vai no meu coração Vai no meu coração Se você não voltar Meu mundo vai desabar Meu mundo fica sem chão Deixa comigo, João! Se você não voltar Meu mundo vai desabar Meu mundo fica sem chão Obrigado, Sérgio Silva Pela participação Falou, João! Esse é Pomó de Pegada! Chora, coração apaixonado! Bora falar de amor! Bora falar de amor! Tô pode pegar Pra você dançar Faz mais de uma semana Que eu não consigo dormir Mais uma noite sem ela Não sei se vou resistir Não sei se vou resistir Eu não sei mais o que faço Minha vida é um fracasso Longe de você Volta pro meu coração Em nome da nossa paixão Não dá pra viver sem você E se você não voltar Eu vou morrer de paixão Se eu errei Se eu errei Me perdoa Não foi a minha intenção Você sabe que eu te amo E você É a dona do meu coração Uma noção especial Para meus grandes amigos Berlim e Carlos Reis Oh, paixão! Faz mais de uma semana Eu não consigo dormir Mais uma noite sem ela Não sei se vou resistir Eu não sei mais o que faço Minha vida é um fracasso Longe de você Volta pro meu coração Em nome da nossa paixão Não dá pra viver sem você E se você não voltar E se você não voltar Eu vou morrer de paixão Eu vou morrer de paixão Se eu errei Me perdoa Não foi a minha intenção Você sabe que eu te amo Você sabe que eu te amo E você É a dona do meu coração E se você não voltar Eu vou morrer de paixão 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 Se eu errei Me perdoa Eu vou morrer de paixão Não foi a minha intenção Você sabe que eu te amo E você É a dona do meu coração Alô Sebastião dos teclados Aquele abraço do forró de pegada Forró de pegada Pra fazer dança Simbora de mais sucesso Simbora de mais sucesso Simbora de porró Bora balançar Uh! 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 Do pó de pegada Pra você dança Sente falta dela agora Deita, senta e chora Sente falta dela agora Deita, senta e chora Sente falta dela agora Deita, senta e chora Liguei no celular Liguei no celular Você não me atendeu Chamei no WhatsApp Você não me respondeu Vou sair por aí Pra te procurar E a cabeça tá ruim Eu preciso te encontrar Liguei no celular Você não me atendeu Chamei no WhatsApp Você não me respondeu Vou sair por aí Pra te procurar E a cabeça tá ruim E eu preciso te encontrar Sente falta dela agora Deita, senta e chora Deita, senta e chora, Sente falta dela agora Deita, senta e chora Sente falta dela agora Deita, senta e chora Sente falta dela agora Deita, senta e chora Opa! E tome forró! É forró de pegada ao vivo! Sente falta dela agora Deita, senta e chora 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 Liguei no celular, você não me atendeu Chamei no WhatsApp, você não me respondeu Vou sair por aí pra te procurar A cabeça tá ruim e eu preciso te encontrar Liguei no celular, você não me atendeu Chamei no WhatsApp, você não me respondeu Vou sair por aí pra te procurar E a cabeça tá ruim e eu preciso te encontrar Sente falta dela agora Deita, senta e chora Sente falta dela agora Deita, senta e chora Deita, senta e chora Sente falta dela agora Deita, senta e chora E é só nos dois pra lá e dois pra cá Bora dançar porró Simbora de mais uma apaixonada Isso é forró de pegada Isso é forró de pegada Forró de pegada Pra você dançar Olhos verdes tão lindos E eu querendo ter você Desejo tanto A dona deste sorriso Que um dia volte É dendosa, charmosa Perigo total Ela não dá moral Por que faz isso comigo Ela passa Provoca Me tira Do sério Você não sabe O quanto eu te quero Ô Daniela Por que você me trata assim? Misnaba me pisa Me joga fora E eu correndo atrás de ti Ô Daniela Por que você me trata assim? Misnaba me pisa Me joga fora E eu correndo atrás de ti Ô trem Machuca Coração apaixonado Olha os verdes tão lindos E eu querendo ter você Desejo tanto A dona deste sorriso Que um dia volte É dendosa, charmosa Perigo total Ela não dá moral Por que faz isso comigo? E ela passa Provoca Me tira Do sério Você não sabe O quanto eu te quero Ô Daniela Daniela Por que você me trata assim? Misnaba me pisa Me joga fora E eu correndo atrás de ti Ô Daniela Ô Daniela Por que você me trata assim? Misnaba me pisa Me joga fora E eu correndo atrás de ti Opa Bora dançar forró Ê trem E agora vamos chamar essa galera Pra tomar uma aí Dê só a cachaça pra nós aí Menino Toma de mercado Pra você dançar Bora Bora tomar uma Bora tomar duas Bora tomar três Na verdade última vez Bora Bora tomar uma Bora tomar duas Bora tomar três Na verdade última vez O meu carro já está lavado Tá bonito e bem equipado O pancadão já está tocando Meu celular já congestionou No Facebook tem mensagem de amor Me sai de voz E eu tô escutando A galera comentando Pra sair Fazer zoeira Bebê 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 Virar a noite inteira Bora agora Que eu já estou aqui Bora agora Vamos sair Bora Bora tomar uma Bora Bora tomar duas Bora Bora tomar três Nós é tudo de uma vez Bora Bora tomar uma Bora Bora tomar duas Bora Bora tomar três Nós é tudo de uma vez Isso é Voltaque nas produções Gravando tudo Esse cara é moral Bora Bora tomar uma Bora tomar duas Bora tomar três Nós é tudo de uma vez Bora Bora tomar uma Bora Bora tomar duas Bora Bora tomar duas Bora tomar três Nós é tudo de uma vez O meu carro já está lavado Tá bonito e bem equipado O pancadão já está tocando Meu celular já congestionou No Facebook tem mensagem de amor Mensagem de voz Eu tô escutando A galera comentando Pra sair Fazer zoeira Bebê 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 Virar a noite inteira Vamos agora Que eu já estou aqui Bora Agora vamos sair Bora Bora tomar uma Bora Bora tomar duas Bora 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 tomar três Só perto de uma vez Bora Bora Toma uma Bora Bora Toma duas Bora Bora Toma três Só perto de uma vez Bora bebê Que a mata difícil Trem Forró de pegada Pra você dança Forró de pegada É forró de pegada Ao vivo E pra fazer essa com nós Vou chamar nosso parceiro Val Silva Chega mais Aô potência Aô forró de pegada Tamo juntos hein Segura Vem assim ó Vamos cantar assim ó Sou filho de fazendeiro Tem dinheiro pra gastar Sou raparigueiro E não tem hora de chegar Sou filho de fazendeiro Tem dinheiro pra gastar Eu sou raparigueiro E não tem hora de chegar Da fazenda do meu pai Tem mais de duzentos boos Fora os caminhões lotados Que eu não sei pra onde foi Na fazenda do meu pai Tem mais de duzentos bois Fora os caminhões lotados Que eu não sei pra onde foi E de segunda a segunda Tô no meio da zoeira Mulherada me ligando Doida pra fazer besteira E de segunda a segunda Tô no meio da zoeira Mulherada me ligando Doida pra fazer besteira É que desse jeito vai Desse jeito vem Sou filho de fazendeiro E não dou mole pra ninguém É que desse jeito vai Desse jeito vem, mulherada me ligando, me chamando de meu bem Desse jeito vai, desse jeito vem, sou filho de fazendeiro e não dou mole pra ninguém Para que desse jeito vai, desse jeito vem, mulherada me ligando, me chamando de meu bem Coisa boa, mulherada me ligando, me chamando de meu bem É isso aí, Val Silva, é o playboy fazendeiro, o reino da mulher É forró de pegada meu filho, ao vivo assim, segura João Sou filho de fazendeiro, tenho dinheiro pra gastar, sou raparigueiro e não tenho hora de chegar Sou filho de fazendeiro, tenho dinheiro pra gastar, sou raparigueiro e não tenho hora de chegar Na fazenda do meu pai tem mais de 200 buis, fora os caminhões lotados que eu não sei pra onde fui Na fazenda do meu pai tem mais de 200 buis, fora os caminhões lotados que eu não sei pra onde fui E de segunda a segunda tô no meio da zoeira Mulherada me ligando doida pra fazer besteira E desse jeito vai, desse jeito vem Sou filho de fazendeiro e não dou mole pra ninguém E desse jeito vai, desse jeito vem Mulherada me ligando me chamando de meu bem E desse jeito vai, desse jeito vem Sou filho de fazendeiro e não dou mole pra ninguém Aqui desse jeito vai, desse jeito vem Mulherada me ligando, me chamando de meu bem Muito obrigado Val Silva, pela participação do nosso primeiro CD O prazer é todo meu, um forte abraço, sucesso, tamo juntos Aô, forró de pegada Ô trem, é forró de pegada ao vivo E essa é pra dançar bem grudadinha, hein Você morava no meu coração, o tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser, e fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Vá morar no beco da decepção Você foi, na minha vida, a pior inquilina Você foi, na minha vida, a pior inquilina Você morava no meu coração, o tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser, e fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Você foi, na minha vida, a pior inquilina 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 É forró de pegada ao vivo No volume 1, hein Oh trem, e essa vai pra todos os cachaceiros Cuidado com a jararaca É porra de pegada ao vivo É porra de pegada, pegada pra você dançar E assim ó, fui tomar uma no boteco da esquina Pra ver já só o que foi que aconteceu Eu me encontrei, foi com uma amiga dela Eu disse assim pra ela, cê vai embora, mas eu Eu me encontrei, foi com uma amiga dela Eu disse assim pra ela, cê vai embora, mas eu Saí de lá, fomos direto pro motel E lá fizemos a nossa lua de mel Depois de um tempo eu olhei na cara dela Eu disse assim pra ela, mas que amiga cruel Depois de um tempo eu olhei na cara dela Eu disse assim pra ela, mas que amiga cruel Logo mais tarde quando eu cheguei em casa Esse problema eu tinha que resolver Minha mulher tava igual jararaca Foi pegando uma faca e hoje que eu vou morrer Minha mulher tava igual jararaca Minha mulher tava igual jararaca Minha mulher tava igual jararaca Foi pegando uma faca e hoje que eu vou morrer Oh mulher, não faz isso não Tava bebendo no boteco do João Bebi demais e passei a noite e pular Estava muito tarde para eu poder voltar Oh mulher, não faz isso não Prometo que isso não acontece mais não De hoje em dia a dia eu vou parar de beber Porque você mora no meu coração Fui tomar uma no boteco da esquina Mas veja só o que foi que aconteceu Eu me encontrei, foi com uma amiga dela Eu disse assim pra ela, cê vai embora Mas eu, eu encontrei, foi com uma amiga dela Eu disse assim pra ela, cê vai embora Mas eu, saí de lá, fomos direto no motel E lá fizemos a nossa lua de mel Depois de um tempo eu olhei na cara dela Eu disse assim pra ela, mas que amiga cruel Depois de um tempo eu olhei na cara dela Eu disse assim pra ela, mas que amiga cruel Logo mais tarde quando eu cheguei em casa Esse problema eu tinha que resolver Minha mulher tava igual jararaca Foi pegando uma faca, é onde que eu vou morrer Minha mulher tava igual jararaca Foi pegando uma faca, é onde que eu vou morrer Oh mulher, não faz isso não Tava bebendo no boteco do João Bebi demais e passei a noite pular Estava muito tarde para eu poder voltar Oh mulher, não faz isso não Prometo que isso não acontece mais não De hoje em diante eu vou parar de beber Porque você mora no meu coração Oh trem E bora rochar no forró E desse jeito nós amanhece o dia Opa Bora balançar É forró de pegada horrível Alô galera, tô chegando na balada Forrózão tá animado e a galera quer dançar A noite inteira tocando forró do bom Tira a poeira do chão até o dia clarear E o sanfoneiro puxa o fole Ele é ligeiro, só pra ver o desmantê-lo Hoje o bicho vai pegar Mete o dedo, mete o dedo tecladista Mete o dedo que a galera quer dançar Mete o dedo, mete o dedo tecladista Mete o dedo forró, não pode parar Mete o dedo, mete o dedo tecladista Mete o dedo que a galera quer curtir Mete o dedo, mete o dedo tecladista Hoje eu vou beber, eu vou beber até cair Puxa o fole, sanfoneiro Alô, Botecas Produções Grava nós aí, meu filho Vem assim comigo, ó Alô, galera, tô chegando na balada O rosão tá animado e a galera quer dançar A noite inteira tocando forró do bom Tira a poeira do chão até o dia clarear O sanfoneiro puxa o fole, ele é ligeiro Só pra ver o desmantê-lo, hoje o bicho vai pegar O sanfoneiro puxa o fole, ele é ligeiro Só pra ver o desmantê-lo, hoje o bicho vai pegar Mete o dedo, mete o dedo, tecladista Mete o dedo que a galera quer dançar Mete o dedo, mete o dedo, tecladista Mete o dedo, forró, não pode parar Mete o dedo, mete o dedo, tecladista Mete o dedo que a galera quer curtir Mete o dedo, mete o dedo, tecladista Hoje eu vou beber, eu vou beber até cair Mete o dedo, mete o dedo, tecladista Mete o dedo que a galera quer dançar Mete o dedo, mete o dedo, tecladista Mete o dedo, forró, não pode parar Mete o dedo, mete o dedo, tecladista Mete o dedo que a galera quer curtir Mete o dedo, mete o dedo, tecladista Hoje eu vou beber, eu vou beber até cair Sim, bora sim! Tô forte, gato, pra você dançar E tome forró E é só que eu vou lançar essa fona, hein E vamos gastar a sola nessa bota aí, hein Chegando mais um sucesso, bora balançar! Porra de gato, pra você dançar O espinhaço do véi, quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi, quebrou o espinhaço do véi, quebrou Olha o velhinho no meio do salão, com a novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer, o espinhaço do véi começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão, com a novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer, o espinhaço do véi começou a endurecer O espinhaço do véi, quebrou, o espinhaço do véi, travou O espinhaço do véi, quebrou, o espinhaço do véi, travou Oh mulherada, o espinhaço do véi não muda desse jeito não, hein E é só no dois pra lá e dois pra cá, hein Música Olha o velhinho no meio do salão, com a novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer, o espinhaço do véi começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão, com a novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer, o espinhaço do véi começou a endurecer O véi tá bom O véi tá bom O véi tá bom Quebrou o espinhaço do véi Travou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Travou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Travou E tome forró Puxa o polo e o sanfoneiro E vamos gastar a sola da bota E um grande abraço a cada um de vocês Que correm se mudam em busca de seus sonhos Mas que nunca esquecem as suas raízes É forró de pegada ao vivo Forró de pegada Pra você doça A vida é muito boa para se viver Para e pense em tudo que você for fazer Segue sua vida em frente sem olhar pra trás Tenha sempre fé em Deus, você é capaz A caminhada não é fácil, não vou desistir A saudade é pé do peito, sem vocês aqui Mas promete pra mim mesmo nunca fraquejar Percorrendo o universo, um dia eu vou voltar Eu vim pra tão longe Vim construir a minha vida A saudade é tão grande Da minha família querida Lá eu era muito feliz Mas eu não tive opção Peço que Deus cuide de mim Proteja papai, mamãe De todos os meus irmãos E todos os meus irmãos Eu vim pra tão longe Eu vim pra tão longe Vim construir a minha vida A saudade é tão grande Da minha família querida Da minha família querida Da minha família querida Da minha família querida Eu era muito feliz Muito feliz Mas eu não tive opção Não tive opção Moro no bairro da saudade Na rua da tristeza Esquinar com a solidão Esquinar com a solidão Moro no bairro da saudade Na rua da tristeza Esquinar com a solidão E vai um grande abraço Do forró de pegada A todos os nossos familiares E Deus abençoe a cada um de vocês Forró de pegada Pra você dançar Eu vim pra tão longe Vim construir a minha vida A saudade é tão grande Da minha família querida Lá eu era muito feliz Mas eu não tive opção Não tive opção Peço que Deus cuide de mim Proteja papai, mamãe E todos os meus irmãos Eu vim pra tão longe Vim pra tão longe Vim construir a minha vida A saudade é tão grande Da minha família querida Lá eu era muito feliz Mas eu não tive opção Eu não tive opção Moro no bairro da saudade Na rua da tristeza Esquinar com a solidão Moro no bairro da saudade Na rua da tristeza Esquinar com a solidão Oh, saudade Tamo chegando Alô, Capelinha E vai um grande abraço Pra galera de Capelinha E outra região Isso é forró de pegada E vem que tem forró do bom Bora, 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 bora Ela só anda de saia De blusinha discreta Não gosta de festa É garota séria Só vai ao cinema Só sai pra jantar Romântica e meiga Mulher pra casa E se você não tem defeito Me ensina a ser perfeito Também Te amar de todo jeito Te mostrar o meu respeito Também Casa comigo Vamos fazer três filhos Cuidar um do outro Ser um ombro amigo Casa comigo Aceita o pedido A moda antiga Serei bom marido Casa comigo Vamos fazer três filhos Cuidar um do outro Ter um ombro amigo Casa comigo Aceita o pedido A moda antiga Serei bom marido Bora balançar Ô menina Casa comigo Ela só anda de saia De blusinha discreta Não gosta de festa É garota séria Só vai ao cinema Só sai pra jantar Romântica e meiga Mulher pra casa E se você não tem defeito Me ensina a ser perfeito Me ensina a ser perfeito Também Te amar de todo jeito Te mostrar o meu respeito Também Casa comigo Casa comigo Vamos fazer três filhos Cuidar um do outro Ter um ombro amigo Casa comigo Aceita o pedido A moda antiga A moda antiga Serei bom marido Ô trem Tô forte Obrigada Pra você dançar Ô trem Machuca coração Aonde você tava Que eu não tive antes Demorei tanto tempo Pra te perceber Quero ser seu namorado Nasceu seu picante Acordar juntinho Vendo o sol nascer Fique e se apague as dores Apague os amores Do nosso passado Fique do meu lado Fique e se apague as dores Apague os amores Do nosso passado Fique do meu lado Ô linda Toda linda Toda linda Mais que linda Pode entrar na minha vida Seja bem-vinda A casa é sua Ô linda Toda linda Mais que linda Pode entrar na minha vida Seja bem-vinda A casa é sua Linda Linda como a lua Linda como a lua Que linda Que linda Eu quero ser Eu quero ser seu namorado Não só seu picante Acordar juntinho Vendo o sol nascer Fique e se apague as dores Apague os amores Do nosso passado Do nosso passado Fique do meu lado Fique e se apague as dores Apague os amores Do nosso passado Fique do meu lado Ô linda Toda linda Mais que linda Pode entrar na minha vida Seja bem-vinda A casa é sua Ô linda Toda linda Mais que linda Pode entrar na minha vida Seja bem-vinda A casa é sua Linda como a lua Bora dançar Bora dançar galera Por pode pegada Pra você dançar Mais uma apaixonada E essa é pra tocar No seu coração Por pode pegada Pra você dançar Tá me achando com cara de bolo Ou que tá me ligando de novo Dessa vez eu tô te respondendo A dizer quando foi nossa última vez Você deve se achar muito esperto Outra vez com a mesma conversa Me ilude e me leva no chão E quando vou dormir já estou com você na sua cama Eu não consigo entender você Sempre me diz que é amor Mas só me quer por prazer Olha pra trás Veja tudo o que fez Agora quer brincar comigo E não vai ter outra vez Tô cansado de sair no meio da noite E te satisfazer E um minuto depois de matar minha vontade Eu me arrepender Saí de madrugada No meio da balada Largar minha vida pra viver você Só pra viver você Você sabe que eu sou louco por você E que me tem nas mãos E confesso que às vezes me pego Esperando a sua ligação Tava fora de mim Esquece que eu falei Abre o portão Abre o portão Que eu cheguei Eu não consigo entender você Sempre me diz que é amor Mas só me quer por prazer Olha pra trás Veja tudo o que fez Agora quer brincar comigo E não vai ter outra vez Estou cansado de sair no meio da noite E te satisfazer E um minuto depois de matar minha vontade Eu me arrepender Saí de madrugada No meio da balada Largar minha vida pra viver você Só pra viver você Você sabe que eu sou louco por você E que me tem nas mãos E confesso que às vezes me pego Esperando a sua ligação Esperando a sua ligação Tava fora de mim Esquece que eu falei Abre o portão Isso é forró de pegada Oh trem E essa é pra machucar os corações apaixonados Oh sofrência Tô há mais de duas horas Tô há mais de duas horas Pra completar Pra completar esta chamada Atende aí O Zé da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo você me chama de Benzin Benzin Atende aí Atende aí O Zé da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo você me chama de Benzin Me vê uma dose pra mudar minha vida Tá melhor que você tem Pra ver se com inspiração e vou de farela Vem um empurrãozinho Que falta Pra completar esta chamada Atende aí O Zé da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo você me chama de Benzin Atende aí O Zé da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo você me chama de Benzin Valeu, valeu! E agradecer primeiramente a Deus Por ter nos permitido fazer nosso primeiro trabalho E agradecer também especialmente nosso parceiro Valteclas Esse cara é moral Valeu, Val Silva!